A Universidade Federal de Grandes Dourados, no Mato Grosso do Sul, abre concurso público para o preenchimento de quatro vagas em três cargos diferentes. A fim de atuar no cargo, é necessário que o candidato tenha 18 anos, tenha nacionalidade brasileira ou portuguesa, possua escolaridade de nível superior para a área, e dentre outros. Para pessoas que gozam das características listadas no edital, uma porcentagem de vagas será reservada. As inscrições devem ser realizadas pelo site da UFGD, a partir das 8 horas de 8 de abril de 2022, até às 17 horas do dia 6 de maio de 2022, com a taxa sendo de R$ 150. Estará isento da taxa, o candidato inscrito no Cadastro Único, doador de medula óssea, ou que seja membro de família de baixa renda. A avaliação será por meio de prova objetiva com 50 questões, com conteúdo de língua portuguesa, noções de informática, legislação relativa ao servidor, e a instituição ética do servidor público, raciocínio lógico, conhecimentos específicos, e será realizada na cidade de Dourados Mato Grosso do Sul, na data prevista de 29 de maio de 2022. Mais informações acesse nossa loja, bem como material de estudo.